Imagina só, você nunca pode bater as botas, não importa o que aconteça. Esse protagonista não morre de jeito nenhum e está em busca por alguém que consiga dar aquele fim que ele tanto deseja. Nossa protagonista, a Izumo, tá lá toda emocionada, fechando o capítulo final do seu mangá favorito com um sorriso no rosto. Ela só queria que a vida dela fosse tão emocionante quanto a história que ela lê. Quem nunca, né? Mas o que ela não esperava era chamar a atenção do Undead, um cara que estava de boa tomando seu chá. Ele vê a Izumo ali toda estranha na grade de segurança e resolve dar um toque, falando do perigo que ela está correndo. Mas ela, toda teimosa, começa a soltar um monólogo sobre querer viver um romance igual ao do mangá dela. Já viu essa? A Izumo lamenta que por causa da condição dela, nunca poderá viver um amor assim. E acredite ou não, ela tá com uma faca numa mão e uma revista em quadrinhos na outra, falando que quer deixar esse mundo. Ela até ameaça o Undead pra não chegar perto, mas o cara continua de boa tomando o chá dele. E aí vem a revelação. Ela diz que qualquer contato físico com ela pode causar uma doença mortal. Tá pensando que é moleza? Mas o Undead não se abala, não. Ele vai pra cima da faca dela, toma o golpe e deixa a Izumo chocada. Ele se aproxima dela, com a lâmina cravada no peito, e a segura pelo rosto. E o pior é que o cara tá intrigado com a história dessa doença misteriosa, transmitida pelo toque que ela mencionou. Com toda a calma do mundo, ele a leva para um lugar seguro. Embora as bochechas dela estejam vermelhas devido à força com que ele a segurou, e a Izumo fica lá esperando a morte, dizendo que a má sorte dela tá chegando. Mas aí, uma grade se rompe. Joga o Undead na direção de um trem, e a gente percebe que limpar a bagunça não vai ser nada fácil. A Izumo chora, se desculpa e fica se culpando por não ter resolvido as coisas antes. Mas olha só o plot twist. A cabeça do Undead aparece dos trilhos. A Izumo fica de queixo caído enquanto ele explica que a história da doença mortal era só uma fachada para proteger os outros. E o corpo dele começa a se regenerar, adotando uma forma mais, digamos, humana. Mas não recupera as mãos e as pernas, e o cara brinca que a sorte dele não tá ajudando muito. A Izumo fica traumatizada com essa habilidade sobrenatural do Undead, e com o visual dele, que é bem bizarro. A Izumo tá lá, segurando no alto desse prédio gigante, morrendo de medo, enquanto o Undead promete ajudar ela. Mas ela é teimosa, não quer dividir a história dela. Só pede pra ele soltar ela logo. Ela queria encerrar as coisas de uma vez por todas. Mas o Undead é teimoso também. Faz um arremesso de martelo, quase mata a Izumo de susto. E aí ela cede e começa a contar a história dela. E tudo começou quando a Izumo tinha só oito anos. Ela estava no aeroporto, se despedindo dos pais que estavam indo viajar a trabalho. Abraços, beijos, tudo normal. Só que aí, o avião dos pais dela teve uns problemas no motor e... Pá! Explodiu bem na frente dela. Lágrimas, desespero. E a Izumo percebeu que, de alguma forma, ela estava envolvida nessa tragédia. Toda vez que alguém tocava nela, alguma coisa ruim acontecia. Então ela achou que foi culpa dela a explosão do avião. Desde então, ela vive escondendo a pele para evitar problemas. O Undead resolve abraçar ela por trás pra ver o que acontece. Só que no meio disso, uma caixa de bananas cai do céu e... Splat! Esmaga ele todo. A Izumo aproveita a chance, tenta fugir, mas acaba escorregando numa banana e caindo do prédio. E o Undead, que já se regenerou, tá de boa, comendo as bananas que caíram. A Izumo tenta pegar o mangá dela, mas não alcança. Ela tá pensando, é agora, tchau mundo cruel. Mas aí, muda de ideia. Quer viver e experimentar um monte de coisas, tipo moda e amor. E o Undead, que é um cara todo esquisito, decide salvar ela usando a perna que havia regenerado apenas o osso. E ele ainda pega o mangá dela no ar? Não tá entendendo nada, né? O Undead revela que não quer deixar a Izumo morrer, porque ela tem um poder maluco que pode dar um fim na vida dele. E ele sabe de uma regra que ela tentou esconder. Ah, essa história tá só começando! Eles partem juntos, voando pelos céus. Mas um agente chega todo assustado e relata que achou o Undead e que eles estão indo pro esconderijo com uma nova aliada. Eles querem capturar a Izumo e descobrir as habilidades dela. Tá ficando cada vez mais louco, hein? Chegando no esconderijo, o Undead começa a fazer uns experimentos malucos. Ele percebe que quanto mais tempo ele toca nela, mais a má sorte aumenta. E aí, ela solta o cabelão, que é maior que o da Rapunzel. Isso porque ela não pode permitir que as pessoas encostem nela. Quem cortar o cabelo dela morre. Tenso, né? Mas o Undead mostra que já foi cabeleireiro. Pega uma tesoura e dá um trato no cabelo da Izumo. E olha, o novo visual dela tá um arraso. Ela abre os olhos, toda corada, e agradece a ele. Mas o Undead, esse preocupadão, tá pensando nas consequências de ter ficado tanto tempo tocando nela. E adivinhem só, a cabeça dele voa. Quem fez isso? O guarda caçador, é claro. Ele aparece todo educado, agradece a Izumo por distrair o Undead. E ainda manda a equipe dele colocar a cabeça do Undead numa cápsula especial. Tudo isso para interromper a regeneração dele, coitado. Mas calma, que tem mais! Um dos capangas do caçador chega perto da Izumo e a detém. Eles estão de olho nela, porque qualquer pessoa que tem poderes, como a Izumo, pode causar um caos danado no mundo. E aí, o caçador tem uma ideia maluca. Ele quer transformar a Izumo numa assassina. Pode isso, Arnaldo? A Izumo fica preocupada, quer saber o que eles planejam fazer com o poder dela. E o caçador, todo sério, acha que o Undead capturou ela por causa disso. Só que a Izumo, que já conhece o Undead, percebe que ele só usou a má sorte dele contra ele mesmo. Ela defende o Undead e manda o caçador não ficar inventando histórias. O caçador ficou pistola e ameaçou eliminar a Izumo. Aí, a Izumo começa a panar a ficar emocional, lembrando de como o Undead tem sido compreensivo apesar do poder dela. Ela pede desculpas e acha que tudo o que está acontecendo é culpa da má sorte do Undead por ter cortado o cabelo dela. Só que, de repente, um raio cai e leva um dos caras que estava segurando o Undead para um buraco no prédio. Todo mundo fica assustado, achando que era o poder do Undead. Mas o caçador fala que foi só uma coincidência. Só que a gente sabe que não foi, né? O Undead se levanta do buraco, pronto para o combate. E o caçador manda a gangue de Spider-Man descontados atacar com lâminas, porque armas de fogo não funcionam contra o zumbi. E o Undead, que já foi mestre em artes marciais, desbloqueia as memórias dele e vira um Mob 100 de quinta categoria, dando um pau nos inimigos com facilidade. Ele conta que só não surtou porque tinha uma restrição antes. Ah, e a cabeça dele voou por causa de um raio que era para ele. O cara que estava segurando ele foi só dano colateral. O Undead estava todo animado para descobrir os truques que podiam ser ativados com vidas diferentes. Mas o caçador da cicatriz veio com uma correção, dizendo que não eram só os poderes do Undead, mas todas as habilidades que ele adquiriu na vida dele que estavam à disposição dele. Imagina só, um zumbi com um arsenal de poderes. Aí, o caçador teve uma ideia bem maluca. Ele usou a Izumo de escudo humano e ameaçou matar ela se o Undead não entregasse a cabeça sem regenerar. O Undead não pensou duas vezes e jogou a cabeça na direção do caçador. E aí, a Izumo, com uma coordenação que nem o Batman teria, correu e deu um beijo na bochecha do Undead, enquanto a cabeça dele ainda estava voando. Isso que é precisão! O caçador ficou de cara, não entendeu nada do que a Izumo fez. Ela explicou que era só um gesto amigável, mas o Undead já sacou que alguma coisa grande estava para acontecer. Ele usou os poderes de regeneração e prendeu o caçador, que tentou dar uma espadada nele, mas já estava derrotado. E aí, o melhor de tudo, um meteoro caiu no prédio. A Izumo conseguiu escapar, mas o Undead ficou lá, levando um meteoro na cara. Só que ele sobreviveu, com a espada ainda cravada no peito. E aí, a Izumo se apresentou, mas o Undead não lembra do seu nome. Então ela decidiu chamar ele de Andy. E o Undead gostou do apelido. O Undead, agora oficialmente chamado de Andy, fala que a próxima aventura é uma aula de yoga para adultos. A Izumo aproveita a chance e sai correndo, porque o Andy passou a maior parte do episódio sem roupa! Já imaginou o que acontece quando rola um beijo? É tipo um show de fogos de artifício, só que com meteoros de desastres. E não é que a Izumo, a garota do azar assassino, não está a fim de ser só um brinquedinho nas mãos do Andy, não? Ela está disposta a lutar pelo que quer. Aí ela bolou um plano genial. Para chamar a atenção do cara, resolve abrir o coração e contar uma história pessoal. Mas presta atenção nessa reviravolta. O tamanho do azar que ela atrai é diretamente proporcional ao quanto ela gosta da pessoa. Quer dizer, o nível de desastre é diretamente relacionado ao grau de crush. Ela ainda faz uma ameaçazinha de leve, diz. Undo que, se ele tentar forçar algo, ela vai odiá-lo para sempre. E ele nunca terá azar suficiente para dar cabo dele. E aí, o Andy dá uma de marrento e vai embora, dizendo que sabe o que fazer. O que será que ele está tramando, hein? Mas aí, ele leva a Izumo para um lugar digno de filme de espião. Um arsenal incrível. E não é qualquer arsenal, não. É um arsenal mundial. Estratégicamente localizado para ele poder se defender de uns caras, que tem tanto poder quanto eles. É nesse momento que a Izumo se toca. As coisas estão ficando muito sérias e muito sinistras. E por que todo esse arsenal? Bem, a resposta é simples. Esses caras que Andy mencionou, são, na verdade, uma organização que caça pessoas com poderes miúas. Teriosos como os deles. Ou seja, é uma organização que é tipo uma festa à fantasia, só que muito mais assustadora e mortal. Andy avisa que esses caras devem aparecer de novo. E que a surra que eles tomaram no dia anterior, deve ter deixado esses caras ainda mais malucos e desesperados. E aí, a Izumo e o Andy estão na corrida contra o tempo. Fugindo dos agentes dessa U. Organização sinistra. Essa parceria está mais quente do que nunca. E eles estão prontos para enfrentar o que vier pela frente. Izumo e o Andy estão literalmente correndo pela vida. Fugindo de uns agentes misteriosos que, pelo visto, querem mais do que pegar autógrafos. Mas Andy, com a calma de quem está tomando um cafezinho, compartilha uma história aterrorizante do passe. Há 50 anos, esses caras capturaram ele e fizeram um show de horrores para validar seus superpoderes. E adivinha só, essa tortura durou a bagatela de 10 anos. É muita maldade junta, pessoal. Toda essa história sinistra faz a Izumo pensar no que esses caras fariam se colocassem as mãos nela. Será que teriam um manual de instruções para lidar com o azar dela? Será que tentariam desconectar os dedos dela para ver se o azar sai junto? A imaginação da Izumo começa a funcionar a todo vapor. E ela entra em pânico, pedindo para saírem correndo de... Li antes que seja tarde demais. O nervosismo é tanto que as lágrimas estão rolando soltas. Mas nem só de fugas e desespero vive nossa dupla dinâmica. A Izumo, sempre curiosa, resolve perguntar para o Andy se ele tem algum plano brilhante para escapar dessa roubada. Ele, o mestre da resposta vaga, diz que não tem nada muito específico em mente, só o desejo de fugir, fugir e fugir mais um pouco. Aí, a Izumo, toda preocupada e se achando um fardo, começa a carregar a culpa de que sua presença pode colocar o Andy em apuros. Mas Andy, com um olhar de... Não vou deixar nada de ruim acontecer com você, gata, a tranquiliza. Não, pera! Ele ainda insiste que vai fazer ela se apaixonar por ele. Ela, toda decidida a não cair nas garras do cupido, deixa claro que não vai se apaixonar. Mas Andy não desiste, com uma autoconfiança inabalável. Ele diz que é só questão de tempo até ela cair de amores por ele, afinal, ela é uma presa fácil. E aí, ele ainda mexe no cabelo dela, só para provocar um pouco mais. Essa química está mais forte do que nunca, mas enquanto eles estão nesse flerte cheio de tiradas, o espaço acima deles parece quebrar, tipo um espelho, e o Andy percebe que tem problema no ar. É a marca registrada desses perseguidores, que são como aquelas moscas chatas que não te largam nunca. Aí, o Andy saca uma arma e se prepara para um confronto iminente, enquanto a Izumo, toda confusa, pergunta o que está acontecendo. Ele explica que é assim que esses caras se movem. Primeiro, eles mandam um aviso e depois partem para a porrada. Bem civilizados, esses perseguidores, né? Só que a coisa fica preta quando o Andy identifica esses perseguidores como membros da tal união. Eles chegam como um furacão, e a Izumo e o Andy levam um tombo das motocas. Mas o Andy é rápido e já se levanta, pronto para revidar. Mas aí, tem um plot twist. A Izumo começa a correr, mas é como se fosse na direção contrária. Quando ela menos espera, está na frente de um cara suspeito, com cara de playboy e perguntas bem cabeludas. O cara começa a questionar a lealdade dela ao Andy e até provoca, dizendo que ela está afim do rapaz. A Izumo, toda esperta, não está muito interessada na cantada do carinha. E seu foco está todo em tentar descobrir quem é esse maluco. Mas, enquanto tenta se afastar, percebe que suas pernas estão se comportando de uma forma anormal. Elas simplesmente não obedecem aos comandos dela. O playboy revela que ele a capturou e controla seus movimentos. E um robô que a Izumo chama de Jumbotron, vai entender, né? Sugere que o playboy devia matar a Izumo para pegar um tal de morto-vivo e exterminar a Unluck. Mas o playboy diz que não, optando por uma conversa bem aleatória sobre idade e gostos. Que coisa mais bizarra, né? Então, enquanto a galera está conversando, acontece algo que pega todo mundo de surpresa. O Andy se divide ao meio. Isso mesmo, como se fosse um biscoito recheado. O cara se parte em dois. E aí, adivinha? Ele se liberta. Despenca de volta no chão, não conseguindo se mexer. Izumo fica se perguntando que raios está acontecendo, mas logo suspeita do carinha que estava com ela. Claro, o cara nega tudo, mas a Izumo, toda cética, não está comprando essa história. Aí, quando o Andy está lá caído no chão, o robô acerta um soco nele. Só que tem um detalhe. Depois desse soco, o Andy recupera a mobilidade e compartilha o mesmo efeito com o robô. Isso deixa os dois ligados, como se tivessem entrado na mesma sintonia de paralisia que a Izumo tinha sentido antes. A Izumo, esperta que só ela, saca o que está rolando e grita para o Andy se concentrar naquele carinha que estava manipulando os movimentos dela. Aí começa uma briga sem regras. E que luta, pessoal? Isso sim que é ação de anime! Aí o Playboy diz que o Andy está indo bem, considerando que ele ainda sente dor. Imagina só, gente. Lutar e ainda sentir dor. Esses caras estão no nível hard do jogo. Mas enquanto a treta rola, a Izumo fica toda tristinha e pergunta se eles vão ser perseguidos para sempre. O Playboy solta a real. Eles só vão ser perseguidos se derem motivo para isso. E aí ele solta a bomba. O evento do meteoro de ontem fez a prioridade da Izumo subir de 5 para 8 em uma escala de 10. Ou seja, a galera agora está disposta a fazer o que for para pegar ela. E é claro que não importa para onde ela vá, sempre vai ter alguém disposto a ameaçar a vida alheia para capturá-la. Mas aí vem a parte intrigante. A Izumo, sempre cheia de perguntas, quer entender por que os caras não são perseguidos, sendo tão parecidos com ela. E o Playboy revela que eles também são negadores. Só que a conversa não acaba aí. O Andy percebe que despertou o interesse da Izumo. E aí é a vez do Shen contar mais detalhes. Eles fazem parte de uma organização chamada União, que é tipo uma agência que controla esses fenômenos não identificados. E a organização tem 10 membros, cada um ocupando uma cadeira. Sim, como num jogo de queimada. E depois que viram membros, não são mais perseguidos desde que cumpram missões sinistras. A Izumo está toda empolgada com a ideia de entrar para a União e finalmente botar um ponto final nessa perseguição sem fim. Mas aí o robô do mal, que parece que não entende nada de boas notícias, interrompe a conversa dizendo que não estão aceitando novos membros. E ele não está de brincadeira não. O carinha já estava pronto para arrancar o pulmão da Izumo. E ele avisa que a lista de membros só vai mudar quando eles morrerem. Que pessoal otimista, né? Andy não está para perder tempo. E enquanto o robô está explicando que, para eles, quem não é da União é um monstro, ele agarra a Izumo e sai correndo. Ele já começa a bolar em um plano maluco para se juntar à União e garantir a segurança deles. O Andy é todo sentimental e jura que não vai deixar nada acontecer com a Izumo. E a Izumo, nesse momento fofura, tira a luva e toca o peito do Andy e fica toda corada. Olha aí, amor está no ar. Mas espera, pessoal. Isso não é só um momento romântico. Os perseguidores ficam tensos quando percebem que o contato físico pode trazer uma baita má sorte. Imagina só, na hora do chaveco o casal tem que se preocupar com isso. Enquanto eles estão nesse clima, o Andy percebe que o negócio está pegando fogo literalmente. Um caminhão de gasolina está vindo na direção deles e explodindo. E aí, foi culpa do Andy? Está tudo muito louco. Andy percebe que não vai ser moleza vencer esses negadores e que o segredo é entender o que eles estão negando. Ele lembra de uma treta anterior. Por isso, ele decide fazer um ataque surpresa para descobrir o que o Shen está negando. Só que aí, um monte de dinamite surge do nada, destruindo tudo. E o Andy se pergunta se isso também é culpa dele. Que zica, pessoal. Enquanto isso, o robô não está entendendo mais nada. O poder dele não está funcionando e ele está cada vez mais frustrado. Ele parte para cima do Andy, mas a mão do cara é decepada do nada. Uma voz misteriosa avisa que a parte do corpo que foi cortada some em 30 segundos. Andy tenta uma tática diferente e atira no rosto do robô com uma bala doida que ele chama de bala de pedaços. Que nome criativo, né? O Andy já tinha sacado o truque do robô. Ele estava negando os movimentos musculares das pessoas e isso não afetava a regeneração dele. O robô é derrotado porque não conhecia direito as próprias regras. Toma essa, robô. E aí, justo na hora da vitória, chega o Shen, que está tipo, o que é que eu perdi? Olha só, pessoal. A situação está pegando fogo. Andy está a fim de enfrentar o Shen, mas o Shen tenta explicar que já está dentro da organização, sabe? Mas o Andy é teimoso e insiste que precisa de dois lugares. E assim começa o duelo. E o Andy está lá, na frente do Shen, pensando na natureza desse poder todo. Ele sabe que vai ter que morrer algumas vezes antes de descobrir os segredos desse lance. Mas aí, na hora da luta, ele dá um jeito de usar a perna para proteger o Shen. Parece até um jogo de xadrez, só que bem mais violento. Nisso, a Izumo chega toda sorridente, achando que o Shen e o Andy estão virando melhores amigos. O Andy ainda não sacou direito como funciona o poder do Shen, mas percebe que é como se ele adivinhasse o que o Andy vai fazer e age na direção contrária. Só que o Andy fica puto com isso, porque na verdade o Shen está brincando com ele. O negócio é sério. Mas calma, a Izumo trouxe uma katana, como quem traz um lanchinho, e o Andy manda ela jogar. Ele tem certeza que pega. E aí começa o duelo épico. Olha só, é quase uma luta de adivinhação. Mas aí, no momento de atacar, o Andy para. Ele começa a pensar se deve mesmo matar o Shen. O cara já viveu 200 anos, mas ainda fica de coração mole. Ele até acha que isso tem a ver com proteger a Izumo de ver alguém morrer. O Shen, esperto, começa a jogar umas indiretas, falando sobre essa fraqueza do Andy. A Izumo tenta atacar o Shen, mas erra o golpe. E ele fica todo misterioso. Não revela a regra do poder dele, mas diz que nem o Andy, nem a Izumo vão conseguir escapar ou encostar nele. Parece que o poder do Shen está na mente das pessoas. E ele dá aquela de, vocês não podem me tocar. Só que aí o Andy e a Izumo começam a brigar, como se tivessem em um reality show. Ela diz que pensou que funcionaria. E ele fala que agora o Shen viu os dois. Aí o Andy, todo direto, fala que a Izumo é que devia entrar para a organização. Mas ela não acha a decisão tão simples, porque ele apanhou por 10 anos. O Andy continua insistindo que a Izumo é a melhor opção. Ele fala que ela não ia durar nem um dia sendo perseguida pela organização e que conquistar o coração de uma garota com problemas mentais é coisa de maluco. A Izumo começa a achar que ele nunca vai sair de lá. E ele promete que vai escapar antes que ela morra. Até promete fazer a garota se apaixonar por ele, não importa se ela virar uma velha corcunda. Que romance, pessoal! A Izumo ainda tenta dar umas ideias safadinhas para o Shen, para ver se ele se distrai. E o Shen fica de queixo caído. O Andy explica que eles têm que pegar o Shen quando ele tiver a cabeça nas nuvens. Ou melhor, quando ele tiver de quatro. Aí as risadas são garantidas. E aí, pessoal? Segura essa reviravolta! A Izumo pede para o Andy parar de falar e se joga naquele drama sobre estar ou não apaixonada. Ela diz que se alguém está disposto a lutar por ela, não dá para simplesmente dar o fora, né? É o primeiro amor da garota. E ela está toda confusa, mas quer dar uma força para o Andy. Ele é sortudo de ter alguém tão dedicada do lado dele. Aí, o Shen, que adora um climão, cai na risada e diz que isso é um relacionamento. E daí, ele faz uma proposta maluca, como sempre. Eles têm que matar outro membro da organização para conseguir mais uma vaga. Só depois disso, eles podem entrar na turma do Clube dos Negadores. O Shen marca um encontro no dia 5 de agosto, lá no Lago Bai. Um membro da organização vai fazer um serviço e eles têm que matar o coitado. A única pista? Uma gravata vermelha e um emblema. E lá vão eles, enfrentando os perigos no caminho. O Shen vai embora num portal dimensional. E aí, Izumo fica tipo, gente, a gente saiu ileso dessa. O Andy acha que foi por causa do melodrama dela, mas ela jura que estava falando sério. É melhor o Andy nem duvidar dessa garota. E aí, eles decidem que vão para a Rússia. Só tem um probleminha. Eles não têm passaportes. Mas o Andy, o cara das surpresas, fala que já está com tudo planejado. Ele tem um iate. Eles vão cruzar o oceano e encontrar uns camaradas de guerra na Rússia para completar a missão. Só lembrando que o Andy já está animado com a vodka, pergunta a idade da Izumo. E ela diz que tem 18 anos. Ele dá aquela risada e já prevê a diversão na Rússia. E para fechar com chave de ouro, eles quebram a quarta parede. Eles pedem a sua opinião e falam que, se quiserem uma parte 3 dessa história maluca, é só dar um like e se inscrever no canal. Vamos nessa galera, que a jornada está só começando.